A gente pegou a bike, tem uma paradinha e foi almoçar, a gente tava morrendo de fome, tá, a gente tinha chegado bem de madrugada, então a gente parou ali no restaurante e agora parou aqui, atravessou a ponte, aqui em Hoiang, nesse lugar bem bonito, um lugar bem turístico, você pode ver aqui, tem alguns barquinhos, acredito que alguns deles façam algum passeio também, tipo outros canais que tem pelo mundo, são barquinhos bem bonitos, decorativos, fazem parte da cidade, mas muito, muito, muito plástico, em várias praias do sudeste asiático também, no Cambódia, na Tailândia a gente viu bastante sujeira também, aqui a gente vê que o canal é sujo assim, mas voltando para as coisas boas, a cidade é bem bonita, lembra um pouquinho Veneza, ou até mesmo Amsterdã, outros lugares que tem canais pelo mundo também, com toque asiático, claro, a gente tá na Ásia, tem um toque asiático ali nos barquinhos também, as lanternas, você vê ali do outro lado da rua, tem as casas antigas, os prédios antigos, as construções que é chamada aqui nessa parte de Old Town de Hoiang, a cidade antiga de Hoiang aqui no Vietnã. A gente vai dar mais uma volta, deixou a bike ali, tem muita bike aqui, estacionada, muitos locais que alugam o bike, a gente vai aproveitar para dar uma volta aqui durante o dia, e a gente tenta mostrar um pouquinho da noite também. A gente tá aqui querendo comprar água, tá muito quente, muito calor aqui em Hoiang, a gente parou aqui no que é o Night Market, claro, tá de dia, estão se preparando já para a noite, você vê algumas barraquinhas, parou aqui em frente, eu não sei o que é, não sei se é uma igreja, mas é um lugar bonito também, e aqui a gente já vê algumas coisas mais exóticas, ali tem uma senhorinha vendendo rã no palito, ela não deixou filmar, mas lá na frente tem alguns outros animais, insetos no palito também, eles não deixaram filmar, alguns até cobram para filmar, igual na Tailândia, igual na Khao San Roi, nossa saga para ver se a gente encontra água, água grande, água pequenininha tem em qualquer lugar, uma água um pouco maior, mas geladinha. A gente chegou aqui nessa parte de caixão de barquinho, e tá bem gostoso que tá uma brisa, uma sombrinha, final de tarde. Tá bem gostoso mesmo, aqui tem alguns barcos chegando, vou te mostrar aqui, ali no final você tá vendo umas pessoas andando, pescando, tem um barquinho ali, tem algumas pessoas lá no fundo, elas estão em pé, ali não sei se você consegue ver, bem aqui na direção do meu dedo, com umas pessoas caminhando. Aqui os barcos chegando, dos passeios, eles fazem alguns tours aqui pela região de Hoiang, a maioria de chineses. Eles têm um mercado muito forte, como eu falei, no Vietnã todo. Eles têm uma presença bem grande aqui. Então a gente vai parar aqui um pouquinho, para relaxar, pegar um pouco da brisa, ou vento, porque a volta vai ser um pouco quente também. Então a gente tá aqui na região da ponte, a ponte mais famosa aqui de Hoiang, que a gente tava filmando ali no início do vídeo, mais ou menos naquela parte, a gente deu uma voltinha aqui, você pode ver quantos turistas tem aqui nessa ponte, muita gente, principalmente que o dia tá terminando, né, já tá começando o sol se pôr, o sol já tá mais fraco, já são 5 da tarde, então os turistas vão aparecendo em peso. Má de gente, aproveita em 9%, são turistas orientais. O desafio é a gente tentar tirar uma foto ali, escrito Hoiang, ali em cima. Tem quase uma fila aqui, né, tem bastante gente. Bom dia, hoje é mais um dia, tá, a gente descansou um pouco ontem, a gente não saiu ontem à noite, a gente tá aqui em Hoiang ainda, nessa praia aqui que se chama Hoiang, uma praia linda, linda, é bem pertinho do hostel que a gente tá, se você pode vir de bicicleta, o hostel tem bicicleta, dá uns 15 minutos mais ou menos. A gente decidiu vir de grab, grab aqui é baratinho, a gente vai ver se volta, talvez caminhando, é bem perto, dá uns 3 quilômetros. A gente vai aproveitar um pouquinho da praia aqui, vai mostrar pra vocês se vale a pena, quanto custa também e quais os serviços que eles oferecem aqui. Aqui tem essas cadeirinhas de praia aqui, são bem bonitas, eles falam que é gratuita, mas tem parceria também, são dos restaurantes que tem aqui atrás. E se você consumir no restaurante, você não paga nada pela cadeira, pela espreguiçadeira, pelo guarda-sol. Se você não consumir nada no restaurante, você paga 200 por duas, no caso 100 pra cada um. Os valores são um tipo de praia mesmo, eles cobram um fry rice 120, né, a gente geralmente paga em torno de 60, né, 60, 70. Então é o valor de praia mesmo, a gente só vai optar por não ficar, até porque a gente não pretende ficar o dia inteiro. Então nós vamos curtir um pouquinho aqui a praia de manhã e depois a gente já vai voltar pra descansar e depois ir no night market pra ver as lanteras. É, e agora são 9 da manhã, o sol já tá fritando. Então se você vier pra cá, vem bem cedo, vem tipo 6 e meia, 7 da manhã, sem brincadeira. Aqui além de ficar ali deitado torrando no sol, que você pode ficar o dia todo se quiser, você tem outras opções, claro, você pode ficar aqui nessas cadeiras, nesses guarda-sol, que são dos restaurantes, ou pode trazer a sua canga, como a gente trouxe, ficar deitado ali na areia. Tem também passeio de barco, que eles oferecem aqui, tem outros tipos de tours. Pessoal, a gente tá aqui mais uma vez no centro... Bom, pessoal, a gente tá aqui mais uma vez no centro, chegando aqui próximo ao centro histórico, a cidade antiga de Royan. Você viu aí a buzina, eu consegui ouvir. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que é o caos aqui no centro, chegando nessa hora. Olha a quantidade de motos, de carros. Aqui não entram os ônibus de turismo, mas entram tipo uns trenzinhos. Não sei se conseguem ver ali um trenzinho verde. Vem cheio de turista, esses trenzinhos pegam os turistas do ônibus, ficam lá na frente e levam até próximo à entrada do centro histórico. Aqui em frente tem algumas alfaiatarias. Aqui em Royan é muito conhecido por conta da alfaiataria. Tem muito alfaiate conhecido aqui que faz roupa bonita e muito barata também. Então se você quer comprar alguma roupa de luxo, ou até vestida, alguma coisa do tipo, você consegue comprar aqui de uma forma customizada e muito mais barata. Olha o trenzinho lá dos orientais passando. A gente passou do trânsito ali já. A gente tá aqui na área já da Old Town. Você pode ver o movimento, tá bem cheio, já não passa nenhum carro aqui, nem moto também. São só passantes. Tá muito, muito cheio. E a tendência é encher um pouquinho mais. O horário que fica mais cheio é esse horário do final da tarde e do final da noite. Então a gente vai caminhar lá até a ponte coberta japonesa. Que se eu não me engano é essa aqui já. Então essa aqui é a ponte coberta japonesa. É um dos pontos turísticos mais famosos aqui do Vietnã, de Royan. Você pode ver que é famosa mesmo a quantidade de gente que tá aqui. Muita gente, muita. Bom, aqui na ponte tem a escultura de macaco, que você tá vendo aqui. Tem também alguns incensos acesos. Aqui do outro lado também tem um macaco. E lá do outro lado tem dois cachorros, do outro lado da ponte. É uma ponte bem pequenininha, tem cerca de 18 metros, mais ou menos. E esses macacos, esses dois e os dois cachorros, eles representam os anos chineses. E também espécies de dois guardiões para proteger a ponte e também o local contra terremotos e qualquer outra coisa que possa afetar a vida ou a saúde das pessoas aqui. Então, essa ponte tem diversos simbolismos. Eu vou deixar aqui embaixo um pequeno resumo dessa ponte, o simbolismo dela, para você poder acompanhar um pouquinho do que é essa uma das maiores atrações aqui do Vietnã, a ponte coberta japonesa aqui em Royan. Tem muita gente aqui, vou mostrar aqui como é que é. Não sei se você consegue ver lá no finalzinho, a ponte acesa lá, ela é bem pequenininha. Esse horário é bem lotado, como eu falei antes. Você pode ver aqui, é outra ponte que atravessa aqui, mas essa ponte não é famosa, é só para trânsito mesmo. Pode ver ali alguns barcos de turistas passando. É um local muito bonito. A gente veio na estação mais cheia, que é considerada agora julho, época mais lotada. A época mais vazia para você vir aqui é janeiro, março, novembro também. É uma época bem vazia e um clima mais ameno também. Consegue pegar a temperatura à noite. É uma média de 20 graus, 19 graus. É bem um friozinho gostoso, melhor do que os 30 que a gente pega todas as noites. Ali mais tarde, nesse rio aqui, vai ficar bem iluminável, vai ficar bem bonito. Daqui a pouco eu mostro como é que vai ficar. Olha essa imagem aqui, que coisa linda. Olha só, vou chegar um pouquinho mais próximo aqui. Olha só essa imagem. Sensacional. Muito, muito linda. Agora está batendo uma brisa também. Aqui conforme vai escurecendo, a cidade vai ficando muito, muito bonita. Como a gente mostrou agora, algumas imagens. Você pode ver aqui ao fundo, várias lanternas iluminando aqui, a rua em geral. Muito bonita aqui. Continua um charme, continua bem interessante passear por aqui, andar bastante. A gente vai tirar algumas fotos aqui, também para o Instagram. Então, inclusive, se você não acompanha a gente no Instagram, aproveita, vou deixar o link aqui embaixo para você seguir a gente lá, para acompanhar as fotos que a gente faz aqui. E aí 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 E aí